Eu queria poder explicar O que rolava na Europa no século XVIII O que acontecia era o iluminismo que estava a chegar Eu gostaria de esclarecer Contês que eu, John Locke e o Sol Iam apresentar novas ideias Para que o progresso eles pudessem alcançar Arrasa o que vem à frente Deixa eu mostrar que o progresso e a luz É o que importa pra gente A enciclopédia ia surgir agora Por isso pense Independente, vem que te convence Embora não pareça um anjo Por sempre não vai predominar Pra te iluminar Na idade das trevas escuras E cheia de problemas Mas agora Que vem outras portas Com medo de não imaginar Parte da ideia Eles acabam por adotar E assim se instalou O movimento do iluminismo Por isso pense Independente, vem que te convence Embora não pareça um antropocentrismo Vai predominar Pra te iluminar Na idade das trevas escuras E cheia de problemas Mas agora Que vem outras portas Com medo de não imaginar Parte da ideia Eles acabam por adotar E assim se instalou O movimento do iluminismo Com medo de não imaginar O movimento do iluminismo E assim se instalou O movimento do iluminismo O movimento do iluminismo O movimento do iluminismo legally Orviamente O movimento do iluminismo E se instalou O movimento do iluminismo Aaaaaaaaaaah